Olá meus amores, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Eu sou a Carol, mais conhecida como Box E hoje a gente vai fazer uma batalha Vamos fazer a batalha das máscaras Esqueci? E agora? A louca Eu ganhei essa máscara aqui Essa máscara é bem famosa Eu já li vários resenhos em vários lugares E eu queria testar Então eu resolvi testar essa E a outra que eu já tinha lido, que é caseira Sem bicarbonato, tinha uma com bicarbonato Mas eu li que agredi muito a pele Vou tentar as duas e ver qual vai ser melhor Porque essa máscara daqui prometem a porra toda Então vamos ver Na testa eu vou passar só a máscara preta E desse lado eu vou passar a preta E desse lado eu vou passar a caseira Primeira coisa que temos a fazer é Botar um algodãozinho aqui Com uma água morna Para abrir os poros Ui, tá quente Aqui mais onde eu quero, né? Vou esperar uns minutinhos e já volto O que eu não faço por vocês Não é mesmo? Vou fazer um apanhadão de mix depois Por que eu estou falando assim? Não sei Pronto, meninas A primeira máscara que eu vou aplicar É essa Para depois, enquanto ela vai secando Eu esfoliando a outra A pele já está bem sequinha Vou até passar De novo Vou abrir Ela não tem instrução nenhuma Mas eu já, como já vi bastante Eu sei que é para passar No local E deixar uns minutinhos Quando ela estiver bem sequinha Aí você Eu já testei uma Não é a essa Que essa é coreana, tá? E não gostei do resultado Porque eu achei que agrediu minha pele Mas como é coreana Ela é bem durinha mesmo Bem... Nossa Totalmente diferente da que eu já usei Passar bem aqui Essa daqui A minha amiga me deu Porque veio de Brinde Né? Umas compras que ela fez No site de produtos coreanos Eu estou olhando para cá, tá, gente? Só porque eu estou fazendo de espelho a câmera Mas você encontra ela em Uma loja mesmo de produtos coreanos E não é cara Cara, estou chocada com a Textura É bem diferente da outra Que eu já usei Que era máscara preta, né? Ó, como é que vem assim Ó, eu acho que dá para vocês verem a textura Osso gerada Que estou fazendo Cabelos 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 Ó Ai, meu Deus Botei na sobrancelha Vai depilar minha sobrancelha Não Pera aí Ai, caceta De novo, meu Deus Eu precisava ter passado isso no espelho, né? A pessoa não pensa Ah, viram, né? A pessoa é a rainha dos produtos de beleza O produto caseiro é esse daqui no potinho Né? E o que a gente usa? Usamos uma colher de sopa de sal Um pouquinho de limão E um pouquinho de água, tá? Eu quero deixar uma coisa assim Super importante agora Gente, limão mancha a pele Então usem à noite E lavem muito bem depois Hidratem E no dia seguinte lava de novo Para sair Porque limão mancha a pele Eu já manchei a pele uma vez com limão Comendo peixe E é uma coisa bizarra Por favor, usem essa máscara à noite Eu estou usando, tá claro ainda Mas é porque eu vou fazer esse teste para vocês Não vou sair de casa E vou limpar a pele bastante Até a luz queima, tá, gente? Então lavem a pele bastante depois Evitem luzes muito fortes Enfim Vou pegar aqui E vou esfoliar Movimentos circulares, tá? Ó, para vocês verem como é que tá Gente, já tirei Limpei com água quente Quente não, morda E já posso adiantar que eu senti a pele muito mais lisinha Mas ainda não vou olhar os detalhes Porque eu quero ver como é que vai ser essa Lavar o rosto inteiro Hidratar e ver qual que vai ficar Com aspecto mais Com menos cravo Se ressecou Enfim Vamos ver Quando a gente começa a ver assim E tal Ver que tá sequinho A gente já pode tirar Eu tô esperando só mais um pouquinho Porque aqui no cantinho do nariz Ainda não secou completamente Aproveitar aí para se inscrever Dar um like Para ajudar a divulgar Compartilhar com as amigas Que gostam desse assunto Dá uma forcinha aí para a amigas Começar pela testa Até que não doeu Não sei se foi porquê Será que eu deveria ter passado mais, gente? Eu deveria ter botado mais Uma camada mais grossa Se dá para vocês verem Tá vendo? Minha unha toda suja, né? Saíram uns cravinhos Vou tirar esses restinhos Essa parte aqui que não ficou legal Porque eu botei muito produto Então já aconselho vocês a colocar Uma quantidade igual de produto Na pele E uma camadinha mais grossa Espera bastante tempo até secar Bom, olha Olhando no espelho Eu vi que os dois No espelho do banheiro Eu vi que os dois Aliviaram um pouquinho os cravos Mas nenhum foi tipo Óbvio, não existe produto mágico, né? Ainda mais para cravos Que são bem Lá dentro O nariz ficou Bem mais lisinho Passando a mão A testa Não achei que fez muita diferença não Achei que os dois são bons Mas para coisas muito superficiais Eu acho que o cravinho mesmo Que a gente se incomoda Só com limpeza de pele Ou ainda não encontrei a máscara certa Eu vou testando outros produtos Mas eu acho que Levando em consideração Que a máscara preta tem que comprar Tem que esperar muito tempo até secar E tal O preço dela é Tipo assim Se for para comprar uma máscara Eu achei que vale muito a pena Mas tendo em vista que Tem que comprar E tem que esperar Um tempão Eu prefiro a máscara caseira Porque são com produtos que você tem em casa É muito mais rápido Durante E eu achei que ela deixou a pele bem lisinha Foi assim que foi na minha pele Se vocês têm alguma outra máscara Por favor, escrevam aqui embaixo Tá? Deem dicas Que eu adoraria experimentar Espero que vocês tenham gostado E falem o que vocês gostariam de ver de teste Nos próximos vídeos Um beijo E até a próxima E até a próxima